Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui hoje para lhes trazer, senhoras e senhores, um episódio mais que especial. Um episódio com convidados incríveis. Pois muitos de vocês devem ter visto a expedição que encontrou a maior árvore da Amazônia. A árvore mais alta da Amazônia. Que trata-se de um angelim vermelho com pelo menos 400 anos de idade. Medindo 88 metros e meio de altura. E quase 10 metros de circunferência. O que equivale a duas vezes a estátua do Cristo Redentor. Ou um prédio de 30 andares. Então imaginem aí o tamanho dessa árvore, meus caros e minhas caras. Então nós tivemos aí essa notícia que repercutiu bastante aí nas mídias. Em notícias, todos ficamos bastante felizes. E neste episódio, como eu não podia deixar de ser, nós trazemos aqui os bastidores. O processo de preparação para essa expedição. Como que é? Quais são os desafios de uma expedição tão longa? De uma expedição de chegar num lugar onde ninguém jamais esteve? Como é lidar com um grupo tão grande de pessoas em condições tão difíceis por tanto tempo? No calor, lidando com a umidade da Amazônia, pelo rio, pela terra. Como que funcionou isso na prática? Como que foi a preparação? Como que foi até finalmente chegar lá? Então nós temos aqui a honra e o privilégio de ter ninguém mais, ninguém menos. De volta aqui no Desabraçando, o nosso amigo Eric Gorgens. Ele que é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Mestre em ciências florestais, também pela UFV. Especialista em gestão florestal pela UFPR. Doutor em recursos florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP e pós-doutorado no INPE. Ele é professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitionha e Mucuri, a UFVJM, e coordena o Núcleo de Estudos em Zoneamento Ambiental e Produtivo da UFVJM. E desde 2019, coordena os esforços para encontrar e documentar as árvores gigantes da Amazônia. Para quem não lembra, o Eric já esteve aqui no Desabraçando Árvores em mais de uma ocasião. Para quem quiser conhecer aí a jornada do nosso amigo Eric, visitem lá o episódio 71, Eric Gorgens, Floresta, Código Aberto e Árvores Gigantes. E junto com o Eric, meus caras e minhas caras, nós também recebemos o professor Diego Armando da Silva, que tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado do Amapá. É mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador local do projeto Monitoramento de Árvores Gigantes da Amazônia e professor do Instituto Federal do Amapá, Campus Laranjal do Jari, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Ele é líder do grupo de pesquisa Centro de Estudos em Ecologia e Manejo da Amazônia. E não é tudo porque também esteve conosco o Aécio Freitas, ele que é médico da Unidade de Suporte Avançado do Grupo de Resgate da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ele é médico da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU Regional de Ribeirão Preto, São Paulo, infectologista do Centro de Referência em Infectologia e médico da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, a ABMAR. Então, galera, fiquem ligados, fiquem ligadas que esse time de peso aí, que coordenou as ações que chegaram até este Angelim Vermelho, a árvore mais alta da Amazônia, o Eric, o Diego e o Aécio contaram para a gente aí como que foi a preparação, o antes, o durante e o depois dessa expedição absolutamente sensacional. Fiquem ligados, fiquem ligadas e não pulem os jabás! Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o arroba Desabrace, no Twitter também, o arroba Desabrace, e somos um podcast, um não, quatro! Sigam lá os nossos quatro podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse, Crianças, e o Caderno de Campo lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando que, se você ouve lá no Spotify, deixe lá cinco estrelinhas na avaliação para a gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes. Hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se barra Desabrace, apoia.se barra Desabrace, ou através de doações pontuais no PicPay, no arroba Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, desabracervas, né? A gente está sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, se você acredita no que a gente está fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real lá por mês no apoia.se barra Desabrace. Esse projeto continua existindo porque essas pessoas financiam o projeto, né? Com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de um real o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes disso aqui, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né? Os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeirapedra.com.br Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail no primeirapedra.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Pessoal, antes de começar o episódio, eu acho que vale a gente apresentar aqui da entrevista lá do episódio 71 com o Eric, onde ele contou pra gente como que essas árvores, né? Esta é a mais alta, mas tiveram diversas outras árvores gigantes, né? Da Amazônia. Como que essas árvores foram encontradas usando tecnologia Laida? E aí sim, nós seguimos para o episódio onde vocês ficarão sabendo tudo e mais um pouco desta expedição sensacional. Ô Eric, eu queria que você falasse um pouco da expedição Jari Paru. Cara, um presente, né? Os presentes da vida, né? Essa questão. Tudo começa, Fernando, lá no INPE, quando a gente faz o projeto EBA, né? O Estimativa de Biomassa da Amazônia. Um projeto grande que envolvia uma coleta de dados imensa. E aí eu entro nesse projeto em 2015, eu saio do doutorado, vou pro INPE trabalhar nesse projeto com o Jean. E a gente monta, então a gente faz um desenho, né? A gente tinha um recurso e a gente queria fazer um novo mapa de biomassa da Amazônia. Lembrar que por que o mapa de biomassa é tão importante? Porque a Amazônia, ela está no centro de uma discussão importante que é as emissões de carbono. Então o Brasil, quando ele vai fazer os reports dele, os relatórios dele de emissão, ele precisa contabilizar, por exemplo, quanto que uma queimada emitiu, quanto que uma usina, uma empresa, uma indústria emitiu, enfim. Então, e para qualificar isso, aonde está queimando eu sei. Agora, quanto de carbono tem ali naquele ponto que está queimando, por isso que eu preciso do mapa, né? Para associar um local de desmatamento, um local de queimada, com a quantidade de carbono que tinha ali antes na floresta que foi destruída. Então o mapa, ele é importante por causa disso, porque é dele que vão sair todos os números que vão posicionar o Brasil dentro da discussão de emissões de carbono. Então esse projeto, ele tinha como foco a produção de um novo mapa, né? Um mapa para ser usado nas comunicações nacionais. Então eu entro nesse projeto, a gente desenha uma metodologia incorporando o LiDAR, que é a primeira vez no Brasil, então, que a gente ia ser produzido um mapa de biomassa com informação de LiDAR, né? Nesse sensor que a gente falou agora há pouco. E aí eu trabalho, então, nesse desenho, e a gente faz a coleta de mais ou menos uns mil transectos na Amazônia inteira. Então a gente pega, a gente contrata uma empresa, a empresa sobe um aviãozinho, um Cessna, é mono-hélice, e ele sai sobrevoando a Amazônia, jogando esse pulso laser para baixo. Eu fico imaginando esse piloto, Fernando. Eu acho que eu queria ter, queria ter tido a oportunidade de voar com ele naquele avião. Deve ter sido incrível o que esse piloto viu. Pô, imagina tudo que esse cara viu. E ele voou todos os cantos, literalmente. Sabe o que a gente fez, Fernando? A gente pegou o mapa do bioma, pegamos e lançamos aleatoriamente pontos em cima. Então caiu ponto em tudo que você imaginar. Cabeça do cachorro, no monte Roraima, no... Onde você imaginar, caiu um ponto, né? Fomos, bum, espalhamos ele assim no mapa. E aí falamos para o cara, vai voar. Pega esses pontos aqui e vai coletar amostra, né? E o cara foi, mandou de volta os dados e a gente começou a processar esses dados. E aí, a primeira vez, a gente joga os dados num script, né? Num processamento, a gente roda aquilo e aí começa a ver os resultados. E um indicador importante para a gente florestal é a altura das árvores. Porque, por exemplo, você pega uma base de dados florestal, se você vê uma árvore de 300 metros, é um erro, provavelmente, porque você não tem árvore de 300 metros, né? Então a gente usa a altura muito como esse guia, né? Para a gente olhar para os dados e ver se eles estão coerentes ou não. E quando a gente pega a base, a gente começa a ver lá 110, 100, 89, 88 e tal. Então, a gente falou, pô, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que é isso. Aí abria a nuvem, olhava lá, 100? Ah, é uma torre. Beleza, descarta. Aí abre a outra nuvem, 99 é um pássaro, né? Um pássaro que passou na frente do laser e voltou. Então, tira também. 88 metros e meio. Opa, isso é uma árvore. Mas aí você olha assim, vai para a literatura, não tem registro de árvore de 88 metros e meio na literatura. Aí você começa a falar assim, cara, eu tenho uma joia aqui na minha mão. Só que aí você começa a desconfiar. Você fala, poxa, será que só eu que estou vendo essa árvore? Será que é isso mesmo? Aí você manda a nuvem para os colegas. Fala assim, processa aí. Aí o colega processa, fala, Erika, tem uma nuvem, tem uma árvore de 88 metros e meio nessa nuvem. Aí você começa a acreditar, né? Aí você fala, não, então não é um problema meu. Se o outro está vendo também, de fato aquilo existe. E aí começa o desafio. Você fala, porra, eu tenho uma joia, eu tenho um negócio fantástico e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E agora, a primeira pergunta que aparece é, que árvore é essa? Que espécie é essa? E quero ver isso aqui. E aí surge a expedição, né? A gente chama ela de Jari Paru, porque a árvore, ela está, a gente, para acessar essa árvore, a maior de Topodas, a gente tem que subir o rio Jari e ela está dentro da floresta estadual do Paru. Então, por isso, o nome Jari Paru, né? Da expedição. E aí a gente, então, começa a montar esse plano para chegar nessa árvore e, primeiro de tudo, ver se aquilo é verdade, né? Esse é o grande desafio. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar aqui as boas-vindas de volta aqui, o nosso querido Eric Gorgens, o professor Diego e o doutor Aécio. Sejam muito bem-vindos aqui ao Desabraçando Árvores. Obrigado, Eduardo. Sensacional, pessoal. Poxa, então, uma coisa é saber que existe ali uma árvore ou qualquer coisa que seja. Outra coisa é chegar até ela, né? Em conversas com o Eric, a gente sabe que tiveram outras tentativas e, obviamente, não é uma tarefa fácil. Ainda mais com grandes distâncias, em um terreno acidentado, no meio da floresta amazônica e com uma equipe grande. E eu queria trocar essa ideia com vocês, né? Então, primeiro, como que foi que vocês se conheceram, né? Se acharam aí nessa aventura? Fernando, a gente começou, o primeiro ponto de contato, na verdade, foi com o professor, o pesquisador Niro Iguchi, lá no IMPA. O professor Niro, numa atividade de campo que a gente fez na estação experimental lá do IMPA, eu mostrei para ele os dados e a coordenada que era ali entre o Amapá e o Pará e ele me indicou um professor da Universidade Estadual do Amapá, o professor Perseu. E entrei em contato com o professor Perseu, aí eu mostrei para ele o ponto, a coordenada, o professor Perseu me indicou o professor Diego, que estava no Instituto Federal do Amapá, no campus Laranjal, que era mais próximo do que Macapá, que é onde o professor Perseu lecionava. Então, no final das contas, a minha ligação com o professor Diego vem dessa triangulação entre contatos, e aí me entrei em contato com o professor Diego, achei que ele me achava doido, tipo um maluco querendo entrar no meio da floresta, a partir de um ponto, mas o professor Diego nos recebeu super bem, me abraçou o projeto sem nem impedir duas vezes, e aí já é a quinta, né Diego? A quinta expedição, né? Exatamente, é a quinta expedição, desde 2019, e a gente aceitou o desafio junto com o professor Eric, desse contato, para te ver só, a ciência florestal é um mundo bem pequeno, e vai envolver as outras áreas da ciência para você ver, todo mundo vai se conhecendo, e no final a gente consegue fazer as pesquisas na Amazônia. Mas como é que é isso, professor? Você recebeu os e-mails e tal, e quando você viu exatamente aonde que caía o ponto, o que que vem à cabeça? Renato, quando o professor Eric entrou em contato, inicialmente, hoje eu sou do Instituto Federal da Amapá, Campos Laranjal do Jari, no sul do estado da Amapá, onde está localizada essas grandes árvores, em sua maioria, e a partir desse momento que ele entra em contato, a gente joga o ponto de coordenado no mapa, e a gente vê que nessa região, aonde encontra essa árvore maior, essa árvore gigante, de 88 metros, tem uma região onde a gente já vem trabalhando desde 2010, com pesquisas científicas, ali naquela região, junto com a comunidade, principalmente uma comunidade que nos ajudou muito, que é a comunidade São Francisco do Iratapuru. Então, desde 2010, a gente já vinha trabalhando com pesquisa científica, nós sabíamos que essa comunidade já trafega pelo Rio Jari, fazendo o extrativismo da castanha da Amazônia, fazendo o seu principal potencial, base econômica, e desenvolve e conhece aquela região conhecida como Corredeiras do Rio Jari. Então, a partir desse momento, a gente pega o Instituto Federal, que está ali no sul do estado da Amapá, com a experiência da universidade, o professor Eric que é suporte técnico científico, leva junto com a comunidade para eles não levar até essa grande árvore, com a sua baita experiência por navegabilidade daquele Rio Jari. Aí a gente chega, então, um pouquinho na comunidade de São Francisco do Iratapuru. Fernando, e o curioso é que muitos dessa, o Instituto Federal, se não me engano, é a única instituição federal de ensino superior nessa região, presente nessa região. Então, e muitos da comunidade são alunos. Então, é isso que é interessante, a capilaridade que a universidade não tem, o Instituto Federal tem. Então, o Instituto tem muito essa pegada de estar no interior, presente no interior dos estados, o que é um pouco ao contrário do que a universidade, que geralmente vão para centros maiores, justamente por causa do suporte da pesquisa e tudo mais. Então, isso é muito legal, porque aí o professor Diego tem alunos, às vezes, não diretamente com ele, mas em algum curso do Instituto Federal, que faz parte da comunidade e ele tem essa possibilidade de juntar pesquisa com essa inserção social do Instituto. Sensacional, muito bom. E aí, como que vocês juntam, então, e falam, beleza, o que a gente precisa para chegar lá, com esse conhecimento da comunidade e tal? Então, a partir dessa localização, começando com a comunidade, mostrando a localização da Ligana de Águia, eles localmente conhecem essas regiões, porque fazem essa atividade extrativista, aí a gente vai começando a logística para chegar até ela e todos os custos e as autorizações também para a gente andar por essas, unidades, porque a gente passa por várias unidades de conservação, federal e estadual, até por área de terra indígena, então a gente vai, passa ao longo do rio, mas não passa por dentro dessa unidade, mas a gente vai, então, pegando algumas autorizações e fazendo o levantamento do custo, principalmente, para a gente chegar a essas áreas onde estão localizadas essas grandes áreas. Olha aí, Eric, que diferença com os profissionais da área, né, meu? Porque a gente tem episódios de perrengues de campo, né, então basicamente essa semana, o último episódio dos abraçando foi perrengue, tipo assim, vamos pedir autorização para entrar? Não! Para quê? Vamos perguntar informações locais? não, vamos sem saber nada, aí a gente recebe os episódios de perrengues, de quase morte, de tudo. Mas é bem curioso essa questão da construção, Fernando, porque não existe alguma, como ninguém nunca chegou, ninguém nunca foi para lá, é uma construção mesmo, então o professor Diego, ele organiza algumas reuniões com a equipe da comunidade, ele começa, por exemplo, com uma pessoa, com a mais próxima dele, que é até um aluno do Instituto Federal, eles entram, esse aluno e desenham uma primeira proposta, depois eles levam isso para o grupo maior da comunidade, então assim, é um processo de construção dessa logística que leva, que amadurece com o tempo e com a experiência das passadas também, porque mesmo para eles é novo, eles sabem, eles conhecem a região, eles sabem navegar, mas eles nunca levaram os pesquisadores para o campo, muitas vezes, para aquele tipo de atividade, às vezes, para outros, então é realmente um grupo de sentar, dialogar, conversar, e isso leva três, dois, três meses até a gente fechar toda a logística necessária para entrar, por exemplo, numa expedição dessa. Muito bom, e como que você entra nessa história? Eu entrei de gaiato, mais ou menos, usando uma expressão mineira, mineiro também, assim como o professor... É assim como eu! É, você também, né, Filipe? Eu fui um ator de leia-vista Piauí, um ator de leia-vista que eu aprecio bastante, e na edição de junho contava a história desses nobres pesquisadores aí, professor Eric, professor Diego, em uma das expedições, né, acredito que foi a terceira ou a quarta, né, que a Teresa relatou, deixa eu fechar aqui para melhorar um pouco o áudio, e aquilo ficou na minha cabeça, né, eu achei extremamente interessante, fiquei muito curioso com o fato de não se conhecer ainda praticamente nada da floresta amazônica, né, do que a gente tem de terrior, do que a gente tem de biodiversidade, do que a gente tem de quantidade, de dita, né, enfim, eu fiquei muito curioso e entendi, de certa maneira, que eu poderia ser útil de algum jeito, e após ser lido a reputagem, que contava de uma das expedições deles, do projeto, e de como isso havia sido, né, de como isso vinha se enrolando, eu mandei um e-mail, procurei os professores aí, na plataforma LATS, né, e mandei um e-mail para os departamentos dos respectivos, colocando a disposição para ajudar no foro necessário, não exatamente para ir junto com eles na expedição, mas para oferecer um auxílio remoto, né, caso fosse possível algum meio de comunicação, eles puderem poder fazer entrar em contato comigo, e eu pudesse ajudá-los de algum jeito, em alguma intercorrência, no que é a minha área, a minha especialidade, né, sou médico, trabalho como intervencionista na unidade avançada aqui do Samo Preto, no interior de São Paulo, também sou médico do corpo de banheiros, da unidade de artes aqui do Estado, e também trabalho médico-associado da Associação Brasileira em medicina de áreas remontas e espaço de aventura. Então, me coloquei em discussão para qualquer demônio que eles tivessem, esse foi o primeiro contato. A minha ideia inicial era auxiliar na montagem de kits, né, de kits de primeiros socorros, quais materiais eles levariam, levariam, medicamentos virais, talvez, medicamentos, materiais para imobilização, materiais para curativo, e também qualquer dispensão para uma assistência remota que fosse possível, né, eu não sabia para onde eles estariam indo nas próximas, então, e eventualmente talvez acompanhá-los também. E aí as coisas foram dando certo, eles marcaram uma reunião da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui agora, né, uma reunião online através de aplicativo, e as datas foram se encaixando e aquilo que era extremamente improvável foi clareando e eu tive o privilégio de poder acompanhá-los, né, nessa expedição. É claro que o desejo de chegar à árvore era muito grande, mas, na verdade, para mim, o desejo principal não era chegar à árvore, era poder auxiliar para que eles pudessem chegar à árvore, né, desde o meu primeiro contato eu me coloquei à disposição para, caso houvesse necessidade, acompanhar uma vítima ou mais de uma vítima, um paciente, no caso, até o local onde ele estivesse seguro, em segurança. Eu deixaria a expedição para dar mais atenção a alguém que precisasse abandonar a expedição, por exemplo, por conta de alguma ocorrência. Então, a felicidade estava no caminho, não exatamente no final, no destino. E aí deu tudo certo, a gente foi, fui super bem recebido na casa do professor Diego, já estava cheio de forasteiros, vamos dizer assim, tinham pessoas de outros países, o Paulo do Uruguai, que era um fotógrafo que estava a serviço da revista científica da Nature, a Jack, que é uma parte de pesquisadora deles, que eles podem, inclusive, falar um pouco dela, como pesquisadora do Reino Unido, e principalmente as pessoas da comunidade, que foram muito interessantes, que colaboraram de maneira primordial para o sucesso da empreitada, a gente pode falar sobre isso também. Era uma equipe muito interessante em termos de capacidades, de experiências, de vivências e de conhecimento. Existiam os universitários, os docentes, e existem pessoas muito sábias também que colaboraram muito com todos e que acho que foi um grupo extremamente coerido e muito organizado também. Então, eu entrei nessa como apoio à saúde, né? E a parte de saúde, a responsabilidade minha, material, quantidade, o que levar, quanto levar, era uma preocupação, foi uma preocupação exclusivamente minha. Ô, Fernando, deixa eu fazer o Aeste falando, eu lembro de dois episódios curiosos. O primeiro foi que essa reportagem que ele fala, foi a quarta expedição que saiu na revista Piauí, nós tivemos um perrengue por causa do fotógrafo. O fotógrafo, ele acabou machucando, na hora a gente não sabia, mas ele quebrou o osso da perna, mas na hora a gente achou que era uma torção e ele teve que sair carregado da floresta, literalmente. Então, e a repórter narra, né? A jornalista narra todo esse episódio e tal. Então, foi interessante que acho que ele se sentiu, né? Sensibilizado. Fiquei pensando, fiquei pensando, que tipo de apoio às intercorrências clínicas ou traumáticas eles têm, né? Será que vai um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um bombeiro, ou será que eles contam com o apoio de um médico? Isso não foi tão claro na reportagem e eu achei que foi uma situação muito séria que eles passaram, né? Uma fratura já é uma situação séria, mesmo num ambiente que não seja remoto, mas no ambiente remoto isso se torna muito maior, porque você acaba ocupando mais duas ou três pessoas, às vezes até mais pessoas, por conta de uma intercorrência dessa. A vítima tem que ser carregada, tem que ter auxílio, às vezes, para o banho, auxílio para se alimentar, uma série de coisas e isso pode colocar o objetivo da expedição em risco. Exato. E o outro ponto curioso, que o Aécio também narra, e foi assim, antes a gente não conhecia, mas o professor Diego me manda um e-mail e fala assim, professor, tem uma pessoa querendo ir com a gente e ele diz que é médico. Aí eu falei assim, cara, mas como é que a gente vai, como é que a gente vai saber se a gente pode contar com a pessoa? Vai que é um doido, né? Sei lá. Aí eu falei assim, Diego, marca uma reunião online e vamos pelo menos olhar para a cara dele, né? Vamos ver quem que é. Aí o Diego, a gente entrou em contato com o Aécio, né? Ele explicou, não, vamos marcar uma reunião e tal. E aí foi legal porque ele comentou exatamente o que ele falou. Ele falou assim, não, eu posso indicar meus seis kits, né? Eu posso ser um apoio, vocês ligam, me ligam, remotamente pelo telefone de satélite e eu dou uma orientação e tal. Aí eu falei assim, cara, isso é um sinal. Eu falei assim, vamos com a gente. Você tem condição? Se você quiser ir, a gente arrumou a vaga para você. Porque eu falei até com o professor, eu digo, Diego, tem coisa que a gente não tem que questionar, não. Se apareceu, é porque é uma oportunidade única, porque é engraçado. É difícil você encontrar apoio na área da saúde para esse tipo de atividade. Sim. Porque não é, não é, acho que o Aécio pode até dar um pouco mais da experiência dele, porque acho que não é uma coisa que o médico vai naturalmente pensar em fazer. Não, eu vou junto com a expedição de engenheiro florestal para a floresta da Amazônia. Então, para a gente, eu falei, Diego, isso pode ser uma oportunidade única, né? Então, até para a gente, a gente sabe dos perrengues, né? E é comum a gente enfrentar situações de... E vocês tinham passado pelas experiências das outras expedições, né? Tínhamos, né? Exatamente. Então, eu falei assim, cara, vamos convidar para ir junto e aí a gente vê-se, né? Um teste on the job, né? É sempre importante, né, professor Eric, mencionar que a gente sempre teve essa preocupação, né? Alguém da área da saúde para testar na gente desde a primeira expedição, seja bombeiro. E sempre levou, né? Tipo assim, a gente trabalha com planejamento e já pensando na questão de saúde e segurança de toda a equipe, né? Conta com muita experiência do pessoal também de campo, mas assim, a vinda do doutor Aécio foi primordial aí, você vai ver o sucesso dessa expedição. né? Eu acho que essa... E isso, eu imagino que você até se ofereceu por isso também, né? Você sabe da dificuldade que é, né? É, eu me ofereci, assim, primeiro por quê? Por amor a duas coisas, a três coisas, basicamente, que eu amo o que eu faço. Realmente, sou muito feliz por estar fazendo o que eu faço. Eu amo o ambiente outdoor, vamos dizer assim, né? O ambiente natural, seja como eu, mas por, Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, já tinha tido a oportunidade de morar no estado do Amazonas anteriormente, trabalhar como médico na fronteira com a Cúbia Venezuela e expedições, né? viagens, assim, elas parecem que estão no meu DNA, na minha ancestralidade. Eu me sinto muito bem em situações que muitas pessoas, muitos palestras médicos consideram extremamente adversas, né? Insetos, sol, um conforto a menos ali na hora de dormir ou na hora de comer, mas pra mim, tudo isso é interessante e faz parte do contexto, assim, eu me sinto muito feliz, né? Em determinado momento da viagem lá, eu me referi a alguns dos colegas que estavam próximos que eu me sentia muito privilegiado de estar lá com eles, né? Que eu estava muito feliz de estar fazendo parte daquilo. E acredito que tenha contribuído, sim, acho que o objetivo de ter colaborado com a competição foi efetivo, né? A gente tivemos várias intercorrências ao longo do caminho, né? A maioria pequenas intercorrências, né? entorces, contusões, misturas musculares, insônia, espinho, corpo estranho no olho e também tivemos uma intercorrência um pouco mais séria que foi um quadro infeccioso na perna, né? Uma situação que a gente chama de Elisipela na perna de um dos colegas lá da comunidade de Itapuru que estava nos acompanhando e nos auxiliando. De antemão, eu queria parabenizar o professor Diego, o professor Eric, pela logística e pela organização. Eles realmente, eles estavam muito bem preparados, empenhados e tudo muito bem dimensionado. Realmente, a parte de organização foi impecável. Acredito que também, não só pelo entusiasmo pela vontade de se fazer, mas também pelos clientes nas expedições anteriores. Vai aprendendo com os erros e acertos, vai repetindo aquilo que deu certo e vai entrando aquilo que não foi bom. A expedição foi impecável, foi muito bem organizada do começo ao fim, a parte de alimentação, a parte de deslocamento, a parte de localização, que foi muito relevante no ambiente de área remota. E eu acho que a parte de saúde, quando eles estavam dizendo que podiam contar com alguém que já tem uma experiência com isso, acho que foi um grande alívio para eles, porque a maioria são engenharia florestais. Então, muito distante de uma parte de saúde, de um acesso à saúde e de uma assistência à saúde. E aí, acho que foi bom porque pude agregar ao grupo. Então, sobre essa questão da logística, eu acho que a gente pode até fazer um amarrado entre as diversas expedições. Beleza, nós temos um objetivo, estabelecemos uma meta de data, temos algumas pessoas, mas aí começa aquela questão, se tem muita gente, tem que levar muita comida, quem que vai cozinhar, tem que ter abrigo, como que vai ter abrigo para todo mundo, qual que é a meta de distâncias percorridas num dia. Então, a gente tem, obviamente, a experiência do professor Diego com o pessoal das comunidades, locais e tal, Eric, sempre alerta, escoteiro. Para quem está ouvindo, porque, por exemplo, eu não tenho, eu tenho poucas referências na Amazônia, eu já fui algumas vezes na Amazônia, mas nunca participei de uma grande expedição, então, eu tenho colegas que trabalham no Museu de Zoologia que fazem expedições de meses, né, e eu não faço ideia de como que funciona uma expedição dessa, eu estou no meu trabalho de campo aqui e eu durmo em casa, né, aqui na Serra da Cantareira. Então, assim, essa questão, só para quem está ouvindo que não tem essa vivência dessa escala amazônica, né, como você pensa assim, olha, vai levar tantos dias, o que a gente precisa de comida e essa questão das funções, né, a gente vai precisar de ter alguém para cozinhar, a gente vai precisar de ter alguém que vai construir um abrigo para todo mundo, porque muita gente, se todo mundo for construir o seu próprio, é complicado, como que é essa diferença, né, vamos dizer, desse tipo de expedição? A sua pergunta é muito interessante porque envolve um planejamento, assim, bem minucioso, né, a gente planeja desde a hora que o pesquisador chega no aeroporto de Macapá, né, que é a capital, traz ele para Laranjau do Jari, depois percorre mais um trecho que é uma floresta a chão, né, não asfaltada, e a gente percorre mais um período até chegar à comunidade São Francisco do Iretapuru, então essa logística, ela funciona, o pesquisador chegar, o pesquisador, os participantes da expedição, o doutor Aécio, por exemplo, chega no aeroporto, a gente tem a logística com apoio institucional de várias instituições para trazer esse pesquisador até a Laranjau do Jari, Laranjau do Jari, normalmente a gente dorme por uma noite e posteriormente a gente vai até a comunidade São Francisco do Iretapuru, isso é muito interessante porque você me pergunta assim, e aí, alimentação, normalmente a gente baliza a alimentação, né, para essa quantidade X de pessoas, nessa última expedição foram 20, eu sempre levo em consideração, eu que o Sérgio, que o que a comunidade come, né, porque realmente é o que é, eles vão fazer o trabalho mais duro, eu vou dizer assim, né, o trabalho mais braçal, então a gente pensa assim, ó, essa lista de alimentação aqui, o que a comunidade come mais, né, aqui regionalmente a gente come muita farinha, né, vamos levar uma sacola, uma saca de farinha, isso é muito interessante porque a gente vai levantando todo o material, toda a alimentação, os enlatados, depende muito, por exemplo, se a gente for passar muitos dias na floresta, a gente evita levar muito peso, então a gente leva mais enlatado, se for levar, se for passar o dia de um barco, que dá pra gente fazer alimentação durante o dia, então a gente já leva mais uma caixa de frango, ou algo que possa ser, tenha um peso maior que possa ser feito ali, e o importante é se alimentar bem, principalmente pra essa comunidade que faz um trabalho bem pesado. Aí assim, quem de modo geral faz essa alimentação, né, e como é feito os acampamentos? A gente conversa sempre antes na comunidade, o pessoal próprio da comunidade, eles já fazem essas expedições, eu vou dizer assim, ali pra aquele rio Jari, então normalmente pra fazer pescas esportivas, né, então eles já tem uma experiência, então a gente vai falar, então precisa de alguém pra cozinhar, alguém pra fazer os barracos durante um período, e de modo geral alguém pra entrar na floresta, que tem mais habilidade com a parte de identificação de espécies, que tem menos habilidades, mais habilidade com navegar o rio Jari, então a gente vai potencializando ali com aquela conversa durante a comunidade, quem tem mais os perfis, né, e a gente vai conversando com ele, com base nas experiências deles, trazendo essa experiência pra gente ter tudo planejado no dia da expedição, e é muito importante citar aqui, o cooperativismo dentro dessa comunidade, então assim, eles são muito interligados, e só do olhar em relação a eles, eles conseguem demandar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muito legal a união deles e o cooperativismo, então se um tá fazendo barraco, outro vai lá e vai fazer alimentação, se um tá fazendo alimentação, de modo geral, ou tá cortando madeira, o outro vai lá e faz outra atividade, isso é muito legal o cooperativismo, que ninguém fica sobrecarregado durante a atividade, e eles prezam muito isso, eles se cobram muito pra isso, isso é muito legal, porque mostra também o compromisso dele quanto agente pesquisador, então eles têm também aquele cuidado, né, durante o dia, o final do dia, por exemplo, subindo as expedições, eles fazem o acampamento, uma equipe, ele já desce, já faz ali o acampamento pra fazer o primeiro acampamento pra toda a equipe de pesquisadores e médicos e auxiliares de modo geral, posteriormente eles fazem acampamentos menores com a equipe já de comunidade, né, que eles preferem assim, né, mas assim, todo o planejamento é feito em síntese, com os pesquisadores, com a equipe que vai junto, mas também com a comunidade que participa de todo esse planejamento, né, com a sua mínima experiência aí na Amazônia. E essa dinâmica, assim, das relações, e aí eu digo muito mais em relação a quem tá, quem tá indo de fora, né, que as comunidades, elas têm, elas têm as dinâmicas entre eles, se conhecem e tal, mas assim, aí tem pessoas que têm diferentes preparos físicos, diferentes relações com o calor, né, às vezes você tem um bom preparo físico, você não sabe lidar com o calor sufocante da Amazônia, tem gente que fica com fome e fica calado, tem gente que fica com fome e fica de mau humor, né, essas interações entre as pessoas e da dinâmica, assim, né, atravessando rios, dormindo mal, subindo, puxando barco no meio de pedra, como que vocês lidaram com isso e eu tenho certeza que vocês lidaram, né, não é possível. Essa pergunta é legal, Fernando, porque, assim, a gente vai definindo alguns fluxos de decisão, por exemplo, antes da gente entrar no barco já com toda a equipe, não com os comunitários, mas com a equipe que está vindo de fora, a gente faz uma primeira reunião e deixa algumas coisas muito claras, né, então, por exemplo, a gente deixava bem claro que, primeiro, a comunidade, ela está ali para auxiliar, mas ela não está trabalhando para ninguém, né, ela não está ali, ela não está a serviço de ninguém, então, não se pode reclamar com eles, então, a gente sempre falava, olha, se alguém tem algum problema, alguma questão ou algum componente da equipe, fala para mim ou para o professor Diego, né, e a gente vai ver a melhor forma de lidar com aquela situação, então, e a mesma coisa na comunidade, então, a comunidade também tem o líder interno deles, né, então, a gente vai e comenta com o líder interno e o líder toma as ações melhores para tratar com a pessoa da comunidade, então, a gente tentava, né, criar um fluxo para não deixar a pessoa lidar sozinha com o eventual problema e a gente sempre colocava a gente como esse intermediador de eventuais necessidades, então, esse era, assim, de um modo geral, era isso que a gente tentava fazer. Agora, a gente, né, por exemplo, uma característica que eu particularmente adoto é eu tento conversar com todo mundo a todo momento um pouco, então, para ver se a pessoa está bem, então, eu vou criando uma, na minha cabeça, um referencial para cada um, né, então, assim, se eu começo, aí eu chego perto do Fernando, e aí, Fernando, você está bem? Como é que está? Está cansado? Não é, às vezes, não é porque, né, às vezes é pela sua resposta, pelo seu padrão de interação comigo, eu vou percebendo se você está nervoso, se você está estressado, se você está cansado, e aí a gente vai, se eu percebo alguma coisa, eu tento atuar antes de deixar a situação ficar muito extrema, né, então, um exemplo interessante, né, a gente, depois de quatro dias de viagem, a gente chega no acampamento, ao invés de sair no dia seguinte para a já caminhada, a gente chegou, conversando eu, o professor Diego Aécio, a gente chegou à conclusão de que vamos ficar um dia descansando, né, porque a gente viu que estava todo mundo muito cansado, porque a reta final, a gente teve que carregar muito o barco, e é uma atividade que cansa muito, né, e ela é lenta, ela não rende, então, isso quebra também, não só o esforço, mas aquela coisa do, né, não desenvolver, e foi ótimo, né, porque um dia descansando, no dia seguinte, estava todo mundo com um astral maravilhoso, pronto para pegar os 20 quilômetros de chão, então, mas assim, são coisas que a gente vai percebendo, né, e a gente vai, e aí é muito de estilo, né, eu não gosto de proibir coisas, né, então, eu não gosto de chegar e falar, não pode isso, não pode aquilo, então, eu tento, eu gosto de chamar assim, olha, gente, a gente tem que trabalhar bem, felizes, todo mundo alinhado, e aí eu vou tentando atuar em cima de pontos específicos quando a gente percebe algum desvio mais grave, né, principalmente relacionado à segurança, o que mais me incomoda em atividade de grupo são ações ou a pessoa se colocar em ações que comprometam o grupo, porque se ela machuca, não é ela, é o grupo inteiro que vai embora, né, o Aécio pode trazer muito essa visão, assim, porque acabou o astral, né, assim, se o machucar ali dentro, ninguém vai ficar mais com um astral bacana pra continuar, então, dependendo, vai todo mundo embora. Agora, é, da saúde eu percebia que você tinha algo assim também, né, Aécio, eu vi que você também tentava ficar sempre próximo de todos, né. É, tem várias maneiras de se avaliar se uma pessoa tá bem de saúde, né, o principal delas é perguntando, mas também observando a marcha, né, a maneira como ela cuida da sua higiene pessoal, a maneira como ela brinca, interage, conversa, porque é normal, tem momentos onde a pessoa quer ficar mais na dela, tá mais introspectiva, mais, é, observando detalhes ali da natureza, isso é normal, mas, é, existe aquele feeling de você ver que uma pessoa não tá muito bem, né, até pela maneira como ela se levanta de uma cadeira, ou como ela vai deitar na rede, por exemplo. Tinha uma coisa que o Ed falou lá, na edição, e eu nunca, nunca me esqueci, que faz todo sentido. Se você tá à toa, alguém tá fazendo algo com você, né, numa expressão como essa, não existem profissionais, ou, é, atribuições específicas de uma pessoa, né, tem aqueles que tem mais habilidade pra cozinhar, tem aqueles que tem mais habilidade pra navegar, tem aqueles que tem mais habilidade pra coordenar a equipe, tem mais habilidade, mas todos, rastelam as folhas secas no acampamento, todos cuidam da segurança, uns dos outros, todos, é, colaboram de alguma maneira, pra que as embarcações atravessem as dificuldades, as pedras, as corredeiras, as cachoeiras, carga, é uma coisa que todos nós colaboramos pra carregar, então, é, eu acho que quem se mete numa edição dessa, já é uma pessoa que tem um coração bom, ela já tem uma visão de mundo um pouco diferente, ela é menos egoísta, ela é mais participativa, ela se importa mais com o outro, ela tem uma empatia um pouco mais desenvolvida, vamos dizer assim, e não é diferente, né, ficar numa expedição que a gente tem uma previsão de mais ou menos 20 dias, né, não é uma coisa de 2, 3, 4 dias, não é um final de semana, então as pessoas que se reúnem, se propõem aí, elas já são pessoas que têm um certo interesse em cuidar do próximo, né, e foi assim que eu me empatei com eles, né, eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, mas depois de algumas horas juntos, a gente já estava tendo uma excelente sintonia, e foi assim até o final. Nas expedições que vocês voltaram, a decisão de voltar, como que foi isso, assim? Foi uma, né, a primeira, a única que a gente, a única que a gente não conseguiu cumprir com o objetivo final, ela não foi perdida, né, a gente sempre, como cientista, a gente sempre aproveita todos os momentos, né, porque a gente sabe que recurso é espaço, né, então assim, por exemplo, a gente já ia fazendo coisas ao longo do caminho, mas a gente tinha o objetivo, que era essa árvore de 88 metros, então essa foi a única expedição que a gente não chega no nosso alvo principal, e a decisão é de chorar, literalmente, no dia que a gente decidiu que não ia continuar aqui, embora, na tristeza, todo mundo, o astral vai lá embaixo, né, assim, é uma missão muito difícil mesmo, especialmente, assim, para quem é, como o Aécio disse, todo mundo ali tem um perfil muito determinado, né, geralmente as pessoas que estão dentro de uma atividade dessa, ela vai, né, para cumprir a missão, e o cancelar, né, ou falar, olha, nós não vamos mais, daqui a gente está voltando, é pesado, mas, todo mundo, assim, o importante é manter a cabeça boa, todo mundo ali, um apoia o outro, né, e aí a gente vai sedimentando, e chega a conclusão que, de fato, era a melhor decisão para aquele momento, mas não é fácil, não, assim, né, sempre a decisão de abortar uma missão antes de cumprir, é muito ruim, minha sensação não é nada agradável. É, o principal objetivo de uma expedição, não é exatamente chegar ao fim dela, mas é voltar bem para casa, né, tudo que é voltar bem para casa. No montanhismo, a gente fala, né, que o cume é só metade do caminho, né, que você tem que voltar. O cume da montanha, beleza, e chegou lá no Aldo Avereste, beleza, agora você tem que voltar, tudo que você subiu, né. A gente fez um planejamento de sobra, né, Diego, a gente planejou 15 dias, a gente levou 11, né, porque tudo deu tudo certo, então, a gente, nós tínhamos, foi algo, por exemplo, que mudou, não é que mudou, mas na primeira expedição, a gente usou os dias extras, e acabou, mesmo assim, ainda faltando dias, né, esse não, a gente já deixou bastante folga a mais, e até, a gente avisou até todo mundo, olha, a previsão é voltar 15 dias depois, mas acabou que 11 dias depois a gente já conseguiu voltar, também fruto dessa, dessa experiência da primeira vez, né, da primeira expedição. E o melhor alívio é quando a gente deixa todo mundo em casa, pesquisador no aeroporto, aí falou, nossa, estamos bem. Aí, aí você sai daqui e fala assim, nossa, ano que vem não vou não, chega, tá bom, basta esse ano, basta uma semana, você já tá querendo chegar ao Jardim. Já tá trocando e-mail, né? Mas só pra contextualizar, assim, né, eu soltei essa aqui, mas, assim, essa questão, né, do porquê tomar a decisão de voltar. Só pra contextualizar, a gente falou sobre a volta, mas não exatamente porquê. Ah, então, foi a primeira expedição, a gente foi pra esse mesmo local, nós chegamos, o acampamento base foi até muito próximo do local onde a gente acampou dessa vez, mas a gente acampou e iniciamos a caminhada pra árvore. O que a gente chama de acampamento base é aquele acampamento que fica perto do rio, aonde os barcos estão próximos, então as coisas pesadas estão no barco, gerador, então é onde a gente tem, vamos dizer assim, o máximo conforto do ponto de vista de acampamento. E aí, só que aí a gente começa o deslocamento por dentro da floresta até chegar na árvore. Essa previsão nossa, inicialmente, era chegar pra árvore, vamos imaginar, fica um pouco flutuante sem ver o mapa, mas imagina que a nossa abordagem era chegar na árvore pelo norte, tá, então por cima, assim, dela. Só que aí quando a gente abre, no primeiro dia abrindo a trilha, a gente começa a perceber que esse caminho não era bom. Então a gente desistiu de chegar na árvore pelo norte, aí a gente mudou pra tentar chegar na árvore pelo sul, né, por outro lado. E aí a gente, então, gastou um dia por um caminho que a gente não vai mais aproveitar. Então a gente volta e começa a fazer esse caminho por baixo. Aí foi o primeiro dia, chegamos 4 quilômetros à frente. Acabou o dia, volta, segundo dia, vai 7 quilômetros da frente. E aí chegou no nosso limite pra voltar dentro do prazo que a gente tinha chegado. Então, por exemplo, a subida pode levar dois dias, pode levar três dias, pode levar sete dias. Ué, mas como assim? Por que? Depende do rio. Se o rio tá muito vazio, eu demoro mais. Se o rio tá muito cheio, eu consigo navegar mais tempo. Então é difícil, são variáveis que elas não são muito óbvias na hora de planejar. A gente tem que, por experiência, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem certeza de qual, de como chegar. Então, a gente planejava três dias, né, Diego, na primeira expedição, levamos quatro, navegando pra chegar, depois essas abordagens diferentes na árvore. Aí, no final, a expedição era pra dez dias. E aí, a gente já tava no oitavo, e aí a gente decidiu descer, decidiu ir embora. E aí, também envolvendo o cansaço, a gente, né, o pessoal, a quantidade de comida, a quantidade de combustível, tem vários fatores que, ponderando, né, a espinha na garganta dos integrantes. E aí, são várias coisas que a gente vai ponderando, e chega a decisão de não continuar, né, não insistir na prajeta até a árvore, e retornar pra Laranjal. Então, esse foi o contexto da primeira. Essa segunda, a gente quase voltou, né, Aécio? O Aécio pode, né, a gente quase chega, na verdade, não voltar, mas a gente quase tem que mandar alguma parte da equipe embora, por causa do quadro infeccioso que ele comentava lá. É, nós temos um integrante, né, da expedição, que era o mais jovem da expedição, 27 anos. Um cavalo, né, fortíssimo, né? Muito forte, sempre preciso uma pessoa que é lá da região, né, que é da comunidade lá de Atapuru, e em um determinado dia, acho que o segundo dia da expedição, acho que é o segundo dia, ele acordou pela manhã, e eu bati muito nessa tecla, Fernando, que qualquer intercorrência me avisasse o mais precoce possível, né, qualquer anormalidade, me comunicar o mais precoce possível, porque a intervenção acaba sendo muito mais fácil, e acaba necessitando de menos recursos, enfim, a gente consegue, intervindo mais precocemente, a gente consegue resolver a situação com muita, com muita eficácia, né? E de manhã, ele encostou em mim e falou assim, acho que algum bicho picou o meu pé, tá coçando. Aí eu falei, você viu algum bicho? Ele falou assim, não, não vi, meu pé tá coçando. Acordei com o pé coçando, olhei, aparentemente não tinha nada no dorso do pé ali, próximo ao quinto dedo, né, ao dedo mínimo ali do pé, e não havia nenhum sinal inflamatório, nenhum ciclofologístico que a gente fala, não tava quim, não tava inchado, não tava doendo, não tava vermelho, e ele só referiu o coceiro. E aí eu passei uma pomada, uma prometaliana creme, que era utilizada na picada de insílio, e eu observei, isso era de manhã. Ele referiu que tava doendo, mais ou menos às 11 horas, e aí sim já tava um pouco vermelho, aquele local ali, próximo ao picado. Era um ferimento único, um estrófalo, que a gente chama, tipo de picada de inseto, bem pontual. Aí já fiz um anti-inflamatório, intramuscular, um tenoxicam, é injetável, e à noite ele fez febre. A situação piorou um pouco, porque ele fez febre, isso é um sinal de alerta, e aí eu já comecei, presumindo que aquele quadro fosse decorrente de uma picada de um aracníde, por exemplo, ou de um inseto que havia infeccionado, era muito difícil a gente ter uma referência, porque ele não apresentava outros sinais sistêmicos, ele não tinha naso, não tinha vômito, os sinais de trás dele continuavam bons, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, levei material pra ferir esses parâmetros aí, e já no mesmo dia iniciou um quadro de, eu iniciei um quadro, eu iniciei o antibiótico, né, vioral, ciprofloxaciniclin da micina, e observei durante 12, 36, 48 horas o padrão da febre. Se ele fazia febre com mais frequência e qual o valor de temperatura que ele atingia. Isso é um parâmetro muito interessante de se acompanhar. Não só se o cara tá fazendo febre ou não, mas quanto que ele tá fazendo de febre, né, 39,8, por exemplo, ele chegou a fazer de febre. E com que frequência essa febre, com que frequência essa febre ocorre. Inicialmente, era um pico febril, nas primeiras 12 horas, em 48 horas, ele tava fazendo três picos febris, ali mesmo, tomando antitérmico. Ou seja, aquele esquema antimicrobriano, ele não tava sendo emicina. Então, precocemente, eu troquei o esquema antimicrobriano dele, ele tava com ciprofloxacina e clindamicina. Passou a usar ceforoxima e doxiciclina, pensando ali em contaminação por bactérias do ambiente, da terra, da água, não só em algo da própria pele mesmo. E aí, sim, ele começou a ficar febril e a situação começou a melhorar. Mas a infecção, ela foi muito agressiva, né? Ela se estendeu pela perna muito rapidamente, a perna ficou muito inchada, muito vermelha, e fez um quadro bem sério. E aí, nós comuniquei aos nossos supervisores, que havia a possibilidade de termos que tem retirada, né? De ter um plano B pra evacuar aquele paciente. Não que isso necessariamente implicasse no encerramento ali da expedição, no retorno de todos, mas como nós estávamos em três embarcações, eu pedi pra que montasse uma embarcação pra que no dia seguinte, caso ele não passasse a noite bem, a gente retornasse. Isso era o terceiro dia depois do início do paro, né? Depois do início da coceirinha lá no dorso do pé. E assim foi montado um esquema. Mas na noite, eu troquei o antibiótico dele às nove da manhã. Das nove da manhã às nove da noite, ele apresentou sinais de melhora, e das nove da noite até a manhã do dia seguinte, ele passou a noite sem febre nenhuma. E aí, a gente teve tranquilidade de prosseguir com a expedição, mantendo este paciente no acampamento base, supervisão de outras duas pessoas já conhecidas dele, de outras duas pessoas da comunidade, enquanto a gente iniciou o deslocamento por dentro da floresta, por dentro da mata. Isso tudo foi, foram decisões compartilhadas. A gente se reuniu no final do dia para decidir se eu iria descer com ele, o Rio Jair, junto com mais duas pessoas ou três da comunidade, até que eles estivessem segurando em Laranjal Jair, ou se eu ficaria com ele no acampamento base enquanto o restante da expedição faria a incursão pela floresta. E nós decidimos que era melhor eu acompanhar os integrantes que iam até a árvore para maior segurança, porque sim, dentro da floresta é que existem os maiores riscos da saúde. Até então, nós estávamos subindo o Rio Jair já há quatro, cinco dias, contando o dia que nós ficamos no acampamento base sem deslocamento, vamos dizer assim, só fazendo, otimizando o material que a gente entraria para dentro da mata. E aí foi um dia muito importante porque foi um dia de observação, um dia de avaliação da evolução do paciente. Foi um dia crucial. O dia que nós ficamos uma decisão muito acertada foi um dia que nós decidimos que não iríamos deslocar naquele dia. Nós iríamos descansar, ter as energias e avaliar o que realmente era necessário de levar conosco nos dias que se seguiriam para dentro da mata. E aí eu deixei ele no acampamento base sob supervisão de outras duas pessoas, mas deixei com segurança, deixei já bastante seguro de que ele estava no caminho certo e com o uso daqueles medicamentos que quando nós retornaríamos ele estaria bem de fato. Quando nós retornamos quatro dias depois ele estava fiscando, ele estava andando, já estava mais sorridente, já estava mais brincalhão, já estava bem mais disposto. E isso eu acredito que se não houvesse um apoio não só humano, mas principalmente material adequado, provavelmente focaria a expedição numa situação ali num dilema bastante grande do que é que deveria ser feito. e com certeza o prognóstico do paciente seria um pouco pior. Poderia ter complicado bastante, ter feito um quadro infeccioso disseminado, uma sepsis, ou mesmo uma necrosis tensa da perna. Esses casos de eris e perna podem evoluir muito mal. Podem evoluir com uma trombose venosa profunda também, mas é tudo certo. No final, voltamos bem e cumprimos com o objetivo de chegar a grande majestosa Angelina de Lisa Excelsa que foi fantástica. E isso é legal, Santiano, porque assim, sempre muito colegiado, apesar de que a gente tem as pessoas chave no processo decisório e que vão dar as palavras finais, a gente sempre tenta colegiadamente levantar e racionalizar bem a decisão para que isso seja compartilhado a todos. Então, quando a Aécio fala dessa reunião, tinha inclusive os líderes da comunidade juntos, o próprio paciente, ele também participava. Então, assim, reuniam separados, discutiam. Então, a gente sempre tenta pautar muito para esse lado construtivo do processo. É claro que a decisão em si, ela vai vir de um ou dois, mas a construção, ela quanto mais colegiadamente melhor. Seguindo essa questão logística, eu estou tentando visualizar a expedição como eu imagino que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente também estão tentando. Enquanto vocês estão subindo o rio, ao longo de vários dias e tal, qual que é a rotina? Beleza, vocês acordam, levantam o acampamento e começam a subida ou em trechos com pedra, em trechos sem pedra, enfim. E aí, como que funciona? Vocês decidem parar, montam uma base ali ou já tem uma base pré-fixada, a equipe se divide, uma parte segue, como que funciona essa logística no trecho de rio e depois no trecho em terra? Nessa parte de rio, o planejamento ocorre da seguinte forma, a navegabilidade do rio, se não me engano, são 220 quilômetros pelo rio Jari, então a gente leva aproximadamente, como professor Eric, pode ser de três dias, quatro dias ou até sete dias, dependendo das condições de navegabilidade do rio, se ele estiver muito seco, realmente a gente vai precisar empurrar mais a embarcação, mas normalmente no primeiro dia a gente consegue andar bem, a gente consegue navegar bem, a gente consegue fazer uma quilometragem bem significativa. E no final desse dia, normalmente, normalmente no final do dia quando eu falo de quatro horas da tarde a cinco, a gente para para fazer o acampamento. O acampamento funciona da seguinte forma, esse acampamento é levantado pela equipe da comunidade com o auxílio de todos os pesquisadores, todos os componentes da expedição, todo mundo fazendo trabalho coletivo e a gente passa a montar o acampamento, o alojamento, o local que a gente vai ficar com lonas, estende as lonas, faz o suporte para as lonas, sobe as lonas para a gente poder logo estabelecer nossas redes, porque a gente sabe que ali na floresta escurece bem rápido e a gente precisa do máximo de segurança possível, então a gente precisa ajeitar o acampamento, ajeitar o local da cozinha, que ela é muito importante, porque aí a gente vai fazer a nossa alimentação posteriormente, deixar bastante limpo e também tomar aquele banho relaxante necessário para a gente renovar a energia, e é muito importante isso daí, a gente precisa fazer isso o mais planejado possível, com o tempo disponível para a gente não fazer isso durante um período da noite, que é mais perigoso. Então a gente faz esse planejamento, normalmente no primeiro dia a gente faz o acampamento na borda do rio e assim a gente vai até normalmente o terceiro ou quarto dia fazendo acampamento no final da manhã, por exemplo, a gente levanta cedo, a gente coloca para levantar seis e meia, seis horas da manhã, seis e meia, toma um café e está previsto para sair às sete e meia da manhã, normalmente a gente sai às sete e meia, então aquele tempo para o café, para uma conversa informal, para a preparação do material, para a organização do que a gente vai utilizar, o que a gente vai se alimentar durante o almoço, porque quanto menos tempo a gente para, para fazer almoço, fazer o negócio, é melhor que a gente consegue navegar mais, então assim, a gente planeja isso para o outro dia, para a gente poder levantar esse acampamento, sair cedo, para a gente não precisar parar o mínimo possível durante esse percurso. Posteriormente, a essa logística de três dias, sempre de manhã cedo, no final do dia, acampa, no acampamento base, a gente faz um acampamento mais organizado, com um acampamento que vai ficar fixo ali, e só respondendo a sua pergunta, não tem nada montado, não existe uma estrutura montada, a gente do zero ali, faz esse equipamento na borda ali da floresta, e a gente consegue então fazer um novo planejamento para caminhar para a floresta. É como eu falei anteriormente, quanto menor o peso, melhor, se você carregar por 20 quilômetros para dentro da floresta, mochilas, alimentação, materiais de campo, então assim, a gente precisa organizar isso para a gente ir, e sempre prezar para a qualidade do trabalho, do trabalho em si, e a gente precisa fazer isso bem planejado. Então pela floresta a gente demora normalmente, a nossa quarta expedição foi a primeira expedição que a gente acampou efetivamente dentro da floresta, e o que fez a gente ter uma experiência para essa quinta expedição, então a gente falou não é possível, a gente observa que a gente pode normalmente acampar à borda de riachos, pequenos igarapés, que acaba dando isso para a gente ficar mais tranquilo, podendo tomar banho no final do dia, podendo ter a possibilidade também de a gente não tomar banho nem encontrar água, então a gente já tem que pensar nesse planejamento, e a gente vai então por esse período por dois dias até chegar a grande ar, faz o acampamento no meio da floresta mesmo, onde ninguém antes tinha visitado, todas as questões de segurança, para a gente poder ter uma expedição com sucesso. Eu queria fazer uma observação, o Rio Jari não é um rio exatamente navegável, é um rio que tem vários obstáculos, é um rio que muitas vezes ele é estreito e tem vegetação, então é necessário abrir uma passagem ali no facão para se passar as embarcações. Em vários trechos do Rio Jari existem muitas pedras ou o rio é muito raso, e isso faz com que a gente tenha que empurrar a embarcação, descer da embarcação e dentro da água a gente levar a embarcação adiante, às vezes puxando através de cordas. Em alguns trechos nem isso é possível, é necessário tirar todo o equipamento da embarcação, levar por terra adiante, voltar, levar os motores adiante, voltar, levar a embarcação por terra, então os deslocamentos são muito lentos, são muito trabalhosos. A nossa via mestra foi o Rio Jari, que fica entre o Amapá e o estado do Pará, em direção à Goiânia Francesa, nós estávamos subindo o Rio Jari em direção à Goiânia Francesa. Então, no caso de uma evacuação, por exemplo, de uma necessidade de saúde, por exemplo, nós estávamos há pelo menos quatro ou cinco dias, na melhor das hipóteses, do primeiro apoio de saúde, que seria ali Laranjal do Jari ou talvez Monte Dorado. são locais onde a assistência não é completa, não existe um nível terciário de medicina nesses pontos. Então, as decisões eram bastante criteriosas quanto a isso. Além disso, o deslocamento na mata não é um deslocamento fácil, é uma mata muito fechada. A floresta amazônica é um ambiente totalmente diferente de uma mata que a gente vê aqui na região do centro-oeste do sul-país ou do sudeste. É muito mais densa. Ao contrário do que se pensa, não é um ambiente plano, é um ambiente que tem bastante relevo. Essa região onde está o santuário lá das árvores gigantes é uma região que tem muito aclive e declive e também muitas áreas alagadas, o que dificulta muito o deslocamento. Em linha reta é perto, mas em linha reta não é possível executar o caminho. É o que eu sempre falo isso aqui, que a gente trabalha com ecologia de paisagens e tal, aí fala, olha aqui a distância de fragmento não sei o que, eu falo, gente, as paisagens são em 3D, a gente está pensando muito em 2D. O pessoal estava com raiva do GPS já, porque não tinha trilha, a gente tinha um ponto e aí o GPS só marca a bússola e te dá para ali, você está 10 km do ponto, esse 10 virou 20. O GPS é mineiro, o GPS é mineiro, é logo ali, é logo ali. O pessoal já tinha raiva, vocês já não falam. 10, 10 o que, era tudo muito, era o dobro pelo menos. Não, virou 20 mesmo. Olha, o primeiro dia a gente andou 11 km, o segundo dia 10, na ida, mas a gente errou alguns pontos, errou sim, a gente ia para uma direção e aí acabava mudando um pouquinho, então acaba dando um pouquinho mais mesmo por causa dessas mudanças de decisão. acho que o mapa de relevo ajudou demais, acho que vocês não contavam com o mapa de relevo na primeira expedição. Não, com o mesmo detalhamento, isso eu tenho que lembrar, tem que aprender a ver mapa, o pessoal hoje só sabe pegar celular e acumular direção no celular, mas dois que... Isso que vocês acharam a árvore com o LIDAR, não é? Pois é, mas assim, a gente teve que usar o Lua, esse lembrou bem, a gente levou quatro mapas planilhantimétricos impressos da região, inclusive nesse dia de acampamento, sendo eu e os dois colegas que fazem a abertura da trilha, os dois da comunidade, o Luciano, que é da Lá de Laranjal, e o Estorac da comunidade, nós sentamos os três e a gente marcou todos os pontos de referência, assim, vamos quebrar no pé dessa montanha, vamos portar para tal lugar, vamos pular isso aqui, então assim, todo um trajeto revendo, realinhando e muita coisa a gente mudou de última hora, então por causa dessa análise, dessa discussão em cima do mato, o mato impresso que é fundamental ainda para a navegação lá dentro, da Amazônia. Outras observações são o fato de não ser possível montar barraca no ambiente amazônico, o chão é muito vivo, o chão é muito irregular, tem muito arbusto, muita árvore, então não é possível dizer vou abrir uma barraca aqui, é muito úmido, tem muito inseto, muita aranha, muita formiga, então toda a expedição na floresta amazônica, mesmo nos outros estados, ela é feita baseada em redes, a gente dorme em redes, não é possível acampar, armar uma barraca, o banho é banho de rio, em alguns pontos não é possível você tomar banho porque tem muita piranha, o pessoal que é experiente lá da região falou, não aconselho vocês entrarem não, tomar banho de cuia, aí você ficava meio assim e falava, acho que será, será, aí ele jogava uma isca assim, bem no rasinho ali, bem onde você tomava banho, a piranha já vinha assim, voraz, e vinha várias piranhas juntas, e vinha várias piranhas, ele te mostrava que ali não era um ambiente muito seguro para você entrar por conta de tantas piranhas que tinha, mas a piranha só vai te atacar se você estiver sangrando, sim, provavelmente, mas todos nós estávamos com os tornozelos, todos picados de insetos e de coçadura, e lesões por coçadura, então, sim, podia sair um pouquinho de sangue ali, era melhor não pagar para ver, uma outra coisa interessante era o banheiro, cada um fazer o banheiro, as suas necessidades onde acha conveniente, é como o Eric que colocou onde ela, é um campo minado, você vai andar ao redor do acampamento ali, é uma condição muito insalubre, então, uma decisão muito acertada da equipe foi instituir o local de banheiro, se fazia, com uma cavadeira, uma cova de mais ou menos 60, 70 centímetros de profundidade, se demarcava aquele local como banheiro, fazia as necessidades, jogava um pouco de terra na abertura da cova sobre as necessidades, e assim a gente mantinha uma condição mínima ali de higiene, sem ter mau cheiro, sem ter concentração de outros tipos de inseto, e sem tornar o ambiente minado ali ao redor do acampamento. Com certeza, essa caminhada, ela é muito lenta, né, Fernando, porque a gente está com equipamento, a gente está com, que nem o Aécio comentou, a gente tem pessoas que não têm o hábito de caminhar na floresta, e às vezes nem o hábito de caminhar, né, aqui entre nós, né, então assim, você tem que ter toda uma atenção, um ritmo, preocupar, e não poder desgastar demais, porque tem que voltar depois, então realmente é algo muito, e assim, na Amazônia, abrir uma lata, você sua toneladas de suor, né, assim, abrir uma latinha, arrumar a sua barraca, isso, você já está encharcado, né, isso é muito desconfortável, então, para quem não está acostumado, o homem fica o tempo todo muito incomodado com isso, né, essa coisa, você toma banho, você vai colocar a roupa, você já está suado de novo, então, são realmente, é aquilo que a gente estava falando no início, de que você tem que fazer o máximo possível para todo mundo estar muito bem ali, né, para todo mundo tirar o melhor de cada um ali dentro. É, uma coisa muito interessante, Fernando, é que a gente fez uma avaliação de perfil individual de saúde previamente à expedição, né, nós montamos uma ficha com os antecedentes médicos, doenças pré-existentes de cada um dos integrantes, inclusive do pessoal da comunidade, as medicações de uso contínuo ou eventual, alergias que, porventura, aquele indivíduo tivesse, medicamento, alimento, produtos, plantas, antecedentes cirúrgicos e histórico de fraturas, né, isso poderia indicar alguma vulnerabilidade daquele indivíduo, intercorrências em expedições anteriores ou decorrentes do trabalho ou de esportes que a pessoa pratica. Fizemos uma tabela de imunizações para febre amarela, tétano, influenza e para covid-19, se tinha convênio médico ou não, e em caso de emergência, quem a gente avisaria quando a gente tivesse acesso à telefonia celular, né, e alguma outra observação importante em caso de necessidade de atendimento médico. Então, o perfil individual de saúde foi muito importante porque eu pude saber qual era o público ali que eu estaria lidando. A maioria, grande maioria deles, posso dizer que todos eles tinham uma boa condição de saúde, né, sem comorbidades graves, todos eles habituados a fazer algum tipo de atividade física, uns muito mais do que outros, mas nenhum deles era 100% sedentário, né, todos eles tinham uma vida ativa, né, e isso foi muito importante também para poder dimensionar o que é que eu iria levar e o que é que eu não iria levar e a quantidade daquilo que eu iria levar. O Eric mencionou diferentes tipos de kits de primeiros socorros, Aes, conta para a gente um pouquinho aí sobre isso. De acordo com o ambiente que a gente vai desenvolver as atividades, a gente tem que levar muito em consideração isso, né, no caso ali da região amazônica, a gente sabe que existe uma grande chance, né, de picada de insetos, de animais peçonhentos, né, e de também lesões cortocontusas, espinhos, então o meu kit foi mais ou menos dimensionado quanto a isso, né, eu levei materiais de sutura, né, caso houvesse necessidade de dar ponto, né, num láserro grande, aí numa ferida cortocontuso grande, antissépticos, curativos, materiais de curativo, materiais de imobilização, né, eu fiquei lembrando lá da fratura que eles tiveram na expedição anterior, eu falei, não, preciso ter alguma coisa pra auxiliar caso isso aconteça novamente, né, e aí as medicações foram basicamente vioral, intramuscular e endovenosas, né, analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios, antibióticos, materiais de reidratação por vioral e parenteral, que é endovenosa, eu levei soro de reidratação, tantos sachês, orientei que cada indivíduo, cada integrante levasse quatro sachês de soro de reidratação oral, e levei mais 28 sachês pra distribuir pro pessoal, pra mitigar, prevenir a desidratação, e levei também soro fisiológico mesmo pra hidratação endovenosa, né, material de acesso, material, seringas, abocates, scalps, que são materiais pra acessar veias, né, antipertensivo, levei, antiparasitários, antispasmódicos, que são medicamentos pra cólica, antieméticos, que são pra vômito, corticóides, medicamentos pra insônia, antidiarreicos, material pra tratamento da água, né, a gente teve água potável ali, é, água mineral nos primeiros dias, mas posteriormente, depois do terceiro dia, a gente só consumia água no rio, então o ideal é se combinar pelo menos dois métodos de desinfecção da água, né, então a gente utilizava o clorin ou o hipoclorito e também, eventualmente, o filtro, um canudinho que parece um filtro, assim, também foi utilizado, mas o clorin ou o hipoclorito se mostrou muito eficiente, nós não tivemos problema de intoxicação alimentar ou de gastroenterite em nenhum dos integrantes, ninguém teve vômito nem diarreia, tá, é, levei medicamentos injetáveis caso houvesse uma situação mais grave, né, porque a gente tem que pensar, ó, tem facão, né, tem fogueira, tem motor, tem hélice, pode acontecer um acidente mais grave e necessidade de uma intervenção mais séria, né, é, então levei ketamina, levei adrenalina por causa de um choque anafilático, morfina eu também levei, petidina, que é um analgésico potente derivado da morfina, anestésico local, prometazina, tenoxicância, cetoprofen, vários medicamentos, luvas estéreis, né, colírio também foi uma preocupação, corpo estranho no olho, e nós tivemos intercorrências desse tipo, né, uma asa de um inseto entrou na pálpebra de um dos colegas e deu um pouquinho de trabalho, teve que verter a pálpebra, lavar com uma seringa e soro fisiológico, porque senão não ia sair, levei termômetro, levei material para ouvido, para olhar dentro do ouvido e também para retirar inseto, é muito comum na região amazônica, insetos entrarem dentro do ouvido, é uma situação muito difícil isso, para quem não tem o material ali correto e não não domina a técnica de retirar um corpo estranho, um inseto do ouvido, né, orienta que numa situação como essa, você utiliza algum óleo para jogar no ouvido para que aquele inseto pelo menos ele morra e não fique se debatendo, porque é uma situação de muito... desesperadora, muito desesperadora, é um inseto dentro do ouvido se debatendo, né, com as patinhas ali, com as asas ali dentro do ouvido, é assim, a pessoa não consegue fazer nada, fazer nada, então, numa situação extrema, coloque óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo no ouvido, para que aquele bicho morra, né, e posteriormente vai ser feita a retirada com, não tente retirar sozinho um inseto do ouvido, pode ser uma situação catastrófica, um dano ali ao pavilhão auditivo, a membrana timpânica que vai perpetuar para o resto da vida. Eu acho que é legal reforçar também, né, Fernando, que um kit desse, igual o Aécio está falando, é só com supervisão médica, né, uma série de medicamentos, assim, a gente nunca levaria esse tipo de material sem a presença dele, né, a gente fala de kits, a gente que vai à cama, a gente leva geralmente kits, mas muito mais simples do que esses que o Aécio comenta. E o interessante é que ele rotulava esses kits com cores, né, então ele já sabia que numa situação os materiais estão no azul, que é o mais, vamos supor, o mais grave. É o via Aécio. Sangramento no vermelho. No vermelho. Isso. Ele dividia, ele organizava todo esse material para que aquilo ficasse muito prontamente disponível no caso de uma intervenção urgente. Então isso foi muito legal, né, a gente trouxe uma segurança para o grupo, uma tranquilidade, porque todo mundo fica muito tenso. Você sabe todos esses riscos, você sabe que um caso mais grave pode levar ao morto mesmo. Sim, pode mesmo. E mesmo comigo lá, existia essa possibilidade, né, por exemplo, é uma curiosidade muito comum das pessoas que acompanharam a expedição e a questão do acidente ofídico, né, uma picada por uma cobra peçonhenta, como é que se faria? Primeiro, você levou soro? As pessoas me perguntam muito, então é importante a gente ressaltar, não, não é possível se levar soro. O soro, ele precisa ficar refrigerado, né, os soros anti-ofídicos precisam ficar refrigerados. Você tem que ter um soro específico para cada tipo de acidente ofídico, né, crotálico, elapídico, laquético, então isso já implicaria em material ainda mais específico. O paciente tem que estar monitorizado para receber um soro anti-ofídico, né, ele tem que estar num ambiente ali de terapia intensiva ou semi-intensiva porque o próprio soro pode causar uma reação grave. Antes da administração do soro, é necessário se fazer uma dessensibilização do paciente, é necessário outras duas ou três medicações antes de se fazer o soro anti-ofídico, isso implicaria não se era possível, né, não se era viável levar soro anti-ofídico, então o que eu levei eram medicamentos para atenuar os efeitos de um acidente anti-ofídico, então, por exemplo, analgesia, medicamento para dor, antiemético, medicamento para vômito, né, medidas de suporte, e aí sim, no caso de um acidente anti-ofídico por uma víbora peçonhenta, isso sim implicaria uma necessidade de evacuação. E a gente fazia, a gente fez, né, o contato, então isso também é legal, a gente, antes de sair, a gente fez, a gente comunicou o corpo de bombeiros dos dois estados, né, que a gente estava na divisa, então a gente comunicou os bombeiros do município de Almerim, né, que é o município do lado do Pará, o de Laranjal do Jari, né, que é o município do Amapá, e também ao apoio aéreo da Polícia Militar de Macapá. Então a gente deixa tudo isso avisado, né, a gente o comunica formalmente, inclusive, desde os contatos de referência, para caso haja necessidade, a gente levou equipamentos de satélite para entrar em contato, mas que eles acionassem e fizessem o eventual resgate. Então até nisso a gente precisa pensar, né, em deixar toda essa estrutura pronta, para caso haja alguma necessidade, a gente possa contar com o apoio dessas instituições também. Sensacional! Pô, muito bom, hein, Ana? Então, vamos lá para o último dia, vocês acordaram o dia do ataque ao Angelim. Como é que foi? Vai lá, Diego. Eu já estava... Eu já estava completamente fascinado, né, porque existiam várias gigantes já, para todo quanto é lado, tinha Angelim enorme, aquelas árvores enormes, assim, e não só as árvores gigantes eram interessantes, mas várias outras espécies, né, pequenas, anfíbios, flores, frutos, jabuti, nossa, foi assim, eu já estava fascinado, eu fiquei besta, eu já estava... A gente andou 11 quilômetros, né, e assim, a gente estava... O pessoal estava muito cansado, e assim, e a interesse volta naquela coisa do perfil, né, a gente tomou uma decisão, uma hora, porque assim, na viagem de 2019, nós seguimos a linha reta, tipo assim, independente do que o terreno fosse... O caminho mais curto, né? É, foi a... Porque assim, foi a... O pessoal que estava abrindo a trilha, eles optaram por isso, né, então eles tiveram que pegar o GPS, para onde o ponteiro norte vai apontar, da Rússia, eu vou seguir. Então, foi mesmo, era uma linha muito reta, mas passava por caminhos que, assim, terríveis. Então, a gente optou por mudar, e rodear as subidas de morro, então a gente evitou subir muito morro, né, nessa segunda tentativa. Só que o problema, é que assim, muita gente fica assim, não, não vamos... Depois que você começa a mudar, e começa a andar, aí começa aquilo, ah, não devia ter mudado, ah, não devia ter... Mas assim, não tem mais o que discutir, mudou. Então, e aí volta aquela lógica. Então, tem uma hora, por exemplo, que a gente separou completamente o grupo que abria a trilha do grupo que estava atrás. Porque quem está abrindo trilha, não pode ter dúvida, né, o cara que está ali no desgaste total, ele tem que abrir trilha e focar em andar para frente e chegar. Se ele ficar tendo que discutir, o cara que está atrás, se não devia, não devia ter mudado a trilha, já era. É, sempre tem alguém para dar um pitaco, né? Sempre tem, e aí vai ter que, não, porque ali era muito melhor, né, aquele caminho era mais rápido, não sabe, ele não terminou, né? Então, assim, e essas coisas que, assim, por incrível que pareça, esse tipo, então, esse segundo dia, ele foi um dia tenso. Por quê? A gente já estava a 10 quilômetros, sendo que em linha reta, a Árvore estava a 10 quilômetros, e a gente já tinha andado 10 quilômetros, e ainda faltava, pelo GPS, 4 quilômetros e 600 metros, mais ou menos, que viraram 10 quilômetros de novo. Então, a gente andou 20 quilômetros para chegar até Árvore. Então, esse, o segundo dia foi muito tenso, porque imagina se a gente não tivesse chegado nesse segundo dia, se precisasse de mais um pouquinho. Vocês chegaram no segundo dia. No final do segundo dia. Mas você não tinha certeza se chegaram, era isso? Não, não tenho, nunca tenho certeza, né? Mas, mas por isso que essa separação foi muito importante, porque aí o pessoal que está abrindo trilha, não podia ficar ouvindo um lamúrias, né? Lamúrias e lamentações. Então, né, Diego? Então, foi muito tenso esse segundo dia, sabe? Foi uma caminhada, mas é aquela caminhada muito desgastante, do que nem chegar a qualquer custo, né? A gente estava cansado também já, né? Tinha vários membros da equipe com calos, né? E, assim, o humor da pessoa é ficando diferente, a gente vai percebendo, enquanto o professor era aqui na frente, eu ia atrás conversando com a equipe, a gente precisava muito segurar, né? A onda do pessoal ali, então a gente precisava falar, não, vamos tranquilo, vamos lá, o Luciano está lá, para o seu Eric, vamos deixar, mas sempre vai ter, né? Sempre vai ter um que vai estar insatisfeito em determinado momento, mas, assim, foi uma decisão muito certa, quando a gente opta em fazer o retorno, porque, assim, pelo perfil que a gente tinha ali, né? de pessoas que tinham ali, provavelmente, se a gente pega, sobe, desce montanha, sobe, desce montanha de novo, então, provavelmente, a equipe ia ficar completamente desgastada, né? Então, assim, o perigo de acontecer algum acidente é muito alto. Sim, sim. Então, se for uma decisão muito coerente da equipe ali da frente, então, de retornar o máximo, contornar o máximo possível ali, para a equipe ficar mais tranquila, apesar de andar mais, a gente não andava por muitas montanhas, né? Andava mais, mas se mantinha próximo a cursos d'água. Também. Isso facilita o banho, facilita você pegar água para cozinhar e para beber. Isso também, acho que foi muito acertado, né? O ser humano, ele, naturalmente, ele fica um pouco mais brutalizado, ele fica irritado, quando ele está com fome, quando ele está cansado, quando ele está com dor, quando ele está com sono. Praticamente todos estavam com sono, todos estavam cansados e todos tinham algum tipo de dor. Todos. O deslocamento na floresta, ele tem algumas vantagens. O chão é macio. Você sempre está andando num piso macio. E você sempre está andando na sombra também. Isso aí já ajuda um pouco. Porém, os pés, ou eles estão em calçados muito pesados, para evitar que ele fique molhado o pé, né? As botas impermeáveis são pesadas. Ou então, se opta por ir com calçados mais leves e se manter o pé molhado. Então, você tem que fazer concessões. Não é possível ir com um calçado levinho, super eficiente, que não vai molhar o teu pé. E também não é possível ir com um calçado que não molha o teu pé, mas que seja levinho. Entendeu? Então, aqueles que optaram por botas sete léguas, por exemplo, aquela bota de borracha, né? Que você passa por um alagado sem se preocupar, não vai molhar. Eles sofreram muito com calos e com lesões muito sérias do pé, né? O calo, a bolha, ela se forma necessariamente na presença de três coisas. Atrito, calor e umidade. se você tirar qualquer um desses três, não se forma bolha no pé. Mas, a pessoa às vezes quer optar por o que traz mais segurança para ela. Muitos usaram, por exemplo, perneiras, com receio de acidentes aí com cobras, né? Mas elas também acrescentam peso e desconforto. Então, todos no final ali, do meio para frente, já estavam cansados com dor ou com sono, né? E aqui, né? Assim, aqui é um ponto legal de evidenciar, assim, como que causam estresse a diferença da capacidade. Por exemplo, a comunidade, ela, se a gente não estivesse com eles, eles chegavam no mesmo dia. Chegavam. É bem provável. Então, não, provável não, certeza, né? Legal. Só que, aí, o que que acontece? O fato da gente estar junto deixa eles irritados, entendeu? Porque, assim, o cobras, às vezes... Tá muito lento, né? Não vai eslentar, aquele lado não vai eslentar. Vocês estão enrolando e tudo mais. Então, assim, é muito sutil mesmo, né? Assim, é um trabalho, muita atenção, muito cuidado, né? Muito mais material também, né? Eles fizeram coleta de amostras de solo próximas à árvore, fizeram inventário de espécies próximas à árvore, fizeram a leitura com o Laida manual da árvore, e tudo isso é... Fizeram voos de drone, então é muito mais equipamento, muito mais peso do que, por exemplo, se eles fossem... Ah, vamos chegar na árvore e só nós mesmos aqui com extintor. Eles levam extintor. Fernando, você sabe o que é um extintor na floresta? Não, não sei. É uma... uma mortadela desse tamanho, assim, ó, pra que, caso você tenha necessidade, você leva... Aquele... Aquele... A embalagem de mortadela vermelha, eles chamam de extintor lá. Não, mas é a embalagem ou é a... É aquela mortadela envolta no... O que a gente compra geralmente é uma pequenininha, né? A mortadela... Não, eu sei, mas eles levaram uma mortadela inteira? É, é... Levaram, levaram. 16 pessoas, né? Eram 16 pessoas na árvore. Chegaram na árvore. Respeito. Aí o... A mortadela vira 300 quilos, né? Depois de uma caminhada, né? Ela ficou no... Ficou no primeiro acampamento. Ela não foi até a árvore, não. Era uma reserva técnica, vamos dizer assim. Muito bom. Mas aí, então, assim, ia dormir pra gente acampou no pé da árvore também, né? Que foi outro momento de bastante estresse, porque a gente pegou um tempo moral de Badá, né? Isso. Molhou a rede de todo mundo, molhou a roupa de todo mundo, né? Rede. Grande parte, rede. Apareceu cobra. Então, assim... Então, assim, foi um dia também super tenso, porque dormiram mal, né? Foi... A chuva demorou umas três horas, assim. Então, ninguém dormiu nesse cenário. Estou todo mundo em pé, segurando lona, né? Olha aí. Aí, isso... Aí, pro dia seguinte, tem que voltar tendo essa experiência na noite, né? E fazer fogo também, né? Cozinhar na lenha. E aí, molhou tudo. Como é que você faz? Então, a gente aprende muito com a comunidade, né? Eles utilizam o material ali, orgânico, a madeira que está seca, mas que ainda está de pé, né? Que ela ainda não tombou. Então, ela está menos úmida do que aquela que está em contato direto com o solo. E eles pegam com o facão, com o terçado e raspam, assim, até se chegar ao cerne daquela madeira seca que está menos úmido do que a parte mais externa. E aí, você consegue fazer fogo. Mas tudo isso aí são desafios e coisas que a gente vai aprendendo com a população ribeirinha lá, que tem mais familiaridade com o ambiente, né? Não, mas era isso que eu queria. Você lê a reportagem e fala assim, nossa, todo mundo se abraçou, olha que árvore gigante. Nada. Tem, tem, tem. Os casos da floresta. Não, tem, né? Tem esse momento, mas quase... Não é essa coisa fantasiosa, mas, poxa... E aí, vocês dormiram lá, então, no pé dela? É, assim, não do pé, por causa... Pertinho ali. A gente evita debaixo de árvores muito altas, né? Mas, assim, no mesmo site ali onde a gente achou a árvore, a gente desceu um pouquinho para ficar mais perto da água, para banho e cozinha e montamos um acampamento ali. E o medo dessa chuva foi uma chuva tão forte, que eu só pensava na árvore cair. Não... Eu falei, gente, se cai um galho dessa árvore... Galho, que seja, né? Uma árvore desse tamanho. Então, eu nem dormia, né? Eu ficava só ouvindo, só ouvindo. É... E aqui eu vou sair correndo. Ô, Eric, a última vez que a árvore foi avistada através do LIDA foi em 2018? Foi em 2020. A gente teve uma lição dela. É, existia a possibilidade, Fernando, de se chegar lá e a árvore está no chão, né? Podia ter caído. Podia ter caído nesse período, né? Aham. Uma árvore com esse peso, né? A gente fez o cálculo lá, estimado de 160 toneladas, né? Caramba! A árvore. É muito grande, né? Ela realmente é muito impressionante. É equivalente a um prédio de 30 andares, 88 metros e meio de altura. É um prédio de 30 andares. É realmente algo assim. É muito surpreendente, muito fantástico ver um ser vivo daquele tamanho. E aí, professor Diego, qual que foi a sua impressão lá na chegada? É muito interessante essa sua visão, Fernando, quando você traz toda essa logística, né? todo esse perrengue. Realmente, quando a gente imagina chegar na maior árvore da Amazônia, imagina todo mundo, né? Ao redor dela, abraçando. Legal. Muito, muito divertido. Mas, assim, existe realmente um estresse, né? A união da equipe é muito primordial para a gente chegar até ela, né? Tem casos e casos que acontecem na floresta, por exemplo. Tem pessoas que dormiram quando a gente chegou lá embaixo da grande árvore. Tranquilamente. Mas a chuva foi tão forte. O doutor Aé sabe disso, né? Que ele levou uma cobertura bem pequena que pegou a chuva toda, a noite toda. Imagina, você não dorme, né? O acampamento, o acampamento onde nós estávamos, o pequeno grupo estávamos, cedeu, né? Então, assim, com grande quantidade da chuva, né? A gente até brincou lá. Esses são os casos da floresta, né? A gente é os sete pecados. Caiu a lona do acampamento, choveu, caiu a lona, né? A gente teve ataque de caba na mesma hora, né? Aproximadamente teve 10 horas da noite até 11 horas. Ataque de quê? De caba. De caba. É uma pespa, né? Marimbo. Formigas. Caramba. Ataque de formiga na colega. Aí, a gente estava tão cansado que a gente foi sentar num tronco assim e quando a gente sentou, a gente avistou pro lado, vinha uma cobra na direção do acampamento. Caramba. Você imagina o assunto aí. Uma jararaca, uma cobra pessoal. Uma jararaca, uma granosa, entendeu? Aí, imagina, no meio da noite, uma cobra vindo direção ao acampamento e ninguém conseguia. A gente teve que desatar a rede e muito, muito confusão. Isso da base da lanterna, porque a gente estava falando é um acampamento que não tem girador, que era o da árvore. Exatamente. Então, assim, realmente, foi uns perrengues. E assim, a equipe passou a noite em clave, precisava fazer as atividades de pesquisa em torno da árvore. Então, a gente, de manhã cedo, levantou e precisava retornar pro acampamento, né? E vamos fazer atividade o mais rápido possível, né? Tem um colega nosso lá, da Fundação Jari, que até pediu, professor, olha, aconteceu tanta coisa ontem à noite, que a gente vai pedir até uma oração embaixo dessa árvore. Ele falou, ô, Jússia, eu concordo, vamos fazer essa oração. Fazer uma oração e pedir desculpa, né, meu? Eu acho que está mandando a gente ir embora daqui. Mas é muito legal, assim, o ambiente, né? E assim, a gente precisava executar todas as atividades de inventário, né? Existe o perigo nas atividades de inventário florestal na floresta, que isso é muito interessante de ser citado, né? Existem cobras, né? Ali, escorpiões, né? E a gente, além de precisar terminar em tempo hábito, a gente precisava também agilizar isso pra gente retornar o quanto antes, porque aquele perigo, aquele ambiente de floresta, né? Nunca antes ocupada e os animais estão naquele ambiente, poderia sim ser propício a ser ataque e acidente. Então, a gente precisava terminar o quanto antes as atividades de pesquisa pra retornar num ambiente mais seguro. E esse é um ponto bem legal, assim, a religiosidade é muito forte, né? Então, as pessoas... E um respeito muito grande, né? Assim, a gente tinha lá uma diversidade grande de credos e crenças e um respeito muito grande de todos com todos. Isso era muito legal, né? Que nem nesse caso, teve... Tivemos a oração pra sair do início do barco, depois pra entrar na trilha, cada um puxando na sua crença. Então, isso também é muito legal. Isso dá uma confiança, isso dá um suporte emocional muito forte pras pessoas que estão ali. Então, isso é outro ponto também que nunca pode se desmerecer nunca, né? Sempre valorizar bastante essas... as boas energias, né? Independente de onde elas venham. Certeza, certeza. Muito bom. Eu perguntava uma coisa, vocês abraçaram ela? Eu não. Teve um fotógrafo que foi assim, ô, professor, dá um abraço ali, a árvore que eu tinha foto. Não, de jeito nenhum. Vai com esse clichê de abraçar a árvore. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu só posso, assim, agradecer enormemente, né? A disponibilidade de vocês, né? Eu sei que a agenda de vocês é super corrida, né? De dividir essa experiência e esse aspecto, às vezes, que estão um pouco explorados, né? Dos bastidores, que é super importante, né? Para jovens pesquisadores, jovens pesquisadoras que, às vezes, se empolgam pela questão da aventura, pelo deslumbre e tal. E é maravilhoso, né? Esses desafios incríveis. Em pleno 2022, né? A gente está numa expedição de alto nível. Quero muito agradecer vocês, porque eu sei que algumas coisas são perspectivas também pessoais de dividir essa vivência aqui com quem está ouvindo a gente, que eu acho muito importante para quem gosta de campo, para quem gosta de aventura, para quem gosta de montanha, né? Para quem gosta de mata, para quem faz trabalho de pesquisa, para quem vai para campo, para pensar sempre na questão da segurança, prestar atenção também nessa questão da dinâmica de grupo, de como que isso é importante, pode afetar as relações. E também, meu, eu acho que, sinceramente, vocês podiam escrever um livro, né? É algo que é assim pensar, meu Fernando, mas, de fato, ainda a gente tem dificuldade sempre também de viabilizar o livro, né, economicamente falando, né? Mas não deixa de ser algo que está no nosso radar, não. E são experiências maravilhosas, né? Essa vivência, né? A gente vê aí muitos livros de exploradores, de... né, pelo mundo inteiro, seja navegando, no oceano, seja na própria Amazônia, né? Vários livros aí super bacanas, próprio Theodore Roosevelt, né? Quase morreu lá no Rio da Dúvida. O Euclides da Cunha também tem um livro fantástico que ele corta a Amazônia numa expedição para conferir a fronteira com o Peru, que é fantástico também o livro dele. Nossa, eu estou com vergonha de não saber qual é, você sabe o nome dele. Ah, eu te passo, eu já li, eu te passo o nome. Mas é, acho que é um mundo perdido, uma coisa assim. Nossa, fantástico, fantástico. Mas muitíssimo obrigado, gente. Assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, que ouviu até aqui, aprendeu bastante com essa vivência e com certeza quando vocês, né, virem as matérias na TV ou procurarem, né, por favor, deixar vários links aqui na postagem do episódio, vejam lá as matérias, os detalhes, né, sobre a ave, sobre a importância disso, os desdobramentos, vocês agora têm todo esse contexto para enriquecer aí como que é importante, como que é bacana e como que é desafiador esse tipo de expedição. Fernando, antes da gente despedir, né, eu queria só registrar quem participou, né, quem a fez acontecer essa expedição. Então, a gente, as instituições, né, que participaram, a gente teve, né, a UFJM, que eu faço parte, o Instituto Federal do Amapá, o professor Diego, a Universidade do Estado do Amapá, com o professor Robson, a Svanze University, lá do Reino Unido, com a Royal Society, com a pesquisadora Jack, o Ministério Público do Amapá, a Secretaria Estadual da Saúde, lá de São Paulo, com a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, né, o Aécio, o Ahurap, lá do Estado do Amapá, a Fundação Jari, o Ideflor, que é a instituição pública que cuida das unidades de conservação do Estado do Pará, aonde a árvore está, né, que é uma floresta estadual, o Imazon, que apoiou a participação do Ideflor na expedição, e os nossos grandes, né, colegas, amigos e companheiros de aventura, o pessoal da comunidade, São Francisco do Iratapuru, que são os nossos anjos, né, eu falo que eles, sem eles, tinha graça, né, os capitais do Rio, né, literalmente, eu não sei, Diego, se eu esqueci alguém ou não, a Aécio também, fiquem à vontade, mas aí eu já, então, me despeço, né, e deixo também aí o Diego e o Aécio mandarem a atenção de final, pra mim é sempre a satisfação, a gente gosta de quebrar recorde, Fernando, então a gente vai quebrar o recorde do desabraçando mais longo da história, não sei se vai ser ou não, mas... Tá longe, tá longe. Mas muito obrigado, viu, de coração, pelo espaço aí que você sempre dá e a cobertura que você faz dessa parte científica e muito obrigado, um abraço pra todo mundo. Um abraço. É isso, Fernando, um abraço pro senhor Eric, obrigado também. É isso, as instituições, acho que o professor Eric citou aí, acho que é muito importante, né, essa união, essa participação de todos, né, esse planejamento, né, agradecer as instituições que cederam as autorizações, confiaram na gente, às vezes não aparecem diretamente na pesquisa, como, por exemplo, a Estação Ecológica do Jari, com o seu Nilton, chefe da unidade, né, sempre quando necessário nos apoia, né, são instituições que realmente contribuem aqui com a pesquisa científica no Vale do Jari, aqui na região do Amapá. É, do mais, agradecer, viu, agradecer o doutor Aécio aí e dizer que foi muito bom tê-lo na equipe, e a gente já ficou muito satisfeito com todo, todo, e conheceu o Aécio, todo o trabalho que ele desempenhou com a gente durante a equipe. Ele foi primordial também para que aconteça, além dos nossos guardiões da floresta, né, que eu sempre menciono, que é a nossa comunidade São Francisco de Gatapuru, né, Fernando, aí eu agradeço, viu, me coloco à disposição, qualquer outra dúvida, estou à disposição aí para retirar, tá bom? Sensacional, professor, obrigado. Eu, que é o pessoal da comunidade de Gatapuru, sem eles não teria sido possível a gente chegar até lá, o Edinaldo, o Naldo, o Sturak, o Regis, o Raimundo, o Aldemir, o Raimundinho, né, o Lucas, o Matos e o Márcio também, que nos ajudaram muito, o Robson, o Rona, o Francisco, né, o Lucian, foram essenciais, o Ravita Rigamonte, o fotógrafo também, documentarista que nos acompanhou também, lembro com carinho dele, de como ele nos fazia rir, mesmo nos momentos mais difíceis, me coloco à disposição para as próximas expedições e para outras também, de outras equipes, né, é sempre um prazer ajudar voluntariamente quem tem interesse nesse tema, né, meu e-mail é asunderlinefreitas arroba hotmail.com, meu telefone é 16, meu ddd, 981-217-891, eu não tenho redes sociais, né, não tenho Instagram nem Facebook e agradecer o professor Eric, o professor Diego aí, pela oportunidade, pelo privilégio de tê-los acompanhado, é, aprendi muito com vocês, só tenho a agradecer mesmo, muito obrigado. Foi uma honra. Muito bom, seguimos! Na Kesset TV S, Pantera 2 YS. Carrião!